Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos dar atenção ao nosso coração. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 17,5 milhões de pessoas morrem anualmente por conta das doenças cardiovasculares. Em Moçambique, 1,4 milhão de pessoas sofrem com doenças do coração, isto de acordo com o Relatório Nacional de Doenças Crónicas e Não Transmissíveis, publicado em 2018. Portanto, não saia daí, pois hoje vamos ter dicas e orientações sobre como podemos prevenir estas doenças e cuidar do nosso coração. Seja bem-vindo! Eu me chamo Agostinho Alvoz de Carlos Banzi. Em 2016, tive um problema do coração, que não conseguia respirar, não conseguia andar. Os pés estavam inchados. Eu fui levado até o hospital central. De lá, me decora. Estudiaram que eu tinha um problema do coração, eu tinha que substituir as válvulas e colocar uma para a outra dentro de mim. O motivo me levou até o hospital, procurar o centro de saúde. Era o cansaço. Eu ficava muito cansado. Só por pegar alguma coisa, eu ficava cansado. Só por andar um pouquinho, só. Além de fazer exercícios, só por andar um pouco, eu ficava cansado. Parece estranho. O que acontece é que naquele momento o pés ficava bem cheio. Eu parecia uma pessoa que carrega pesos. Ficava assim, mais inchado, a barriga. Já até quando andava, dizia que eu estava bem, de saúde. As pessoas diziam que pode, já está a engordar, sei lá quanto, nada. A doença estava dentro de mim. E me recordo de uma vez que quando eu fiquei doente, aquela coisa, vou ligar para o meu pai para informar que estou mal e não estou a me sentir bem. Eu liguei para o meu pai, ele disse, eu não estou a ver bem. Venha me explicar pessoalmente o que está a acontecer. Saí, fui em casa dele, fui em casa do meu pai, conversei com ele. Nas conversas, depois, disse, olha lá, está bom, amanhã de manhã, vai os pacientes de saúde. Então, saí no dia seguinte, fui marcar a consulta. Não conseguia comer nada nesse momento já, nem nada. O que eu tinha, já a sua sentada se agravando, era soluço. Sempre tinha que estar sempre, o ar já a perder aquele árvore, não conseguia conseguir nada. E a tossir, e quando eu tossi, não saia nada. Mas era uma tosse que não passava. Então, os doutores lá, que estavam lá no curso da ecografia, é quando já me disseram, sabe? Se o Agostinho, a doença que você tem, você pode se salvar, mas para você se salvar, tem que passar da operação. Porque tem um problema do coração, as suas válvulas não estão a funcionar. Antes da operação, eu digo que nem é para carregar uma coisa, porque eu trabalho em sacos. Às vezes, você tem que ajudar alguém a levar um saco para colocar no sítio. E nesse momento, nem para me ajudar, eu não conseguia, porque eu ficava cansado. Nem ficava, eu ficava cansado por uma coisinha, só para, olha lá, sai daqui para, esses blocos que estão aqui. Eu não conseguia. Nós temos, temos sido os próprios médicos. Eu vou ser médico da minha doença. Ah, eu estou a sentir dor de cabeça, essa dor de cabeça que eu tenho, vou à farmácia comprar comprimentos. Mas não é isso. Se não, tem uma coisa dentro do seu corpo. Uma coisa anormal, porque, poxa, não estou a me sentir bem. Vai para o hospital. Lá tem os médicos lá que sabem como cuidar dessa doença. Sabe, vão te dizer o que você tem. Os médicos estão lá, à nossa espera para nos receber. No meu caso, eu não gastei nenhum centavo. Eu não gastei, é só o meu esforço. É só o que eu faço, o meu esforço é daqui, vou para o centro de saúde, centro de saúde. Poxa, me mandaram para a Zemakama, Zemakama, para a Central Central, encontrei os médicos lá, que estavam à minha espera para me atender. E não me cobraram nada. Não disseram que olhar para você ser atendido e dizer que fazer isso, não. Mas eles me disseram, obedece a que nós te dizemos. Se eu te dizer isto, faz isto. Eu obedeci. Eu estou bem. Graças a Deus, eu tive um filho. Esse menino passou agora, depois da operação está aqui. Porque eu segui, eu nem agora. Quando dizem que a sua consulta é o DAX. Deixa tudo o que você vai fazer. Vá à consulta. Porque tem as consultas que eu tenho que fazer lá. Olha as consultas, olha lá. Como é que está, sempre ver o meu coração. Porque o coração é muito delicado. O coração é uma coisa que é o motor da vida de alguém. O mês de setembro é também marcado pela celebração do Dia Mundial do Coração. É uma ocasião para refletirmos em torno dos nossos hábitos alimentares e também do nosso estilo de vida e darmos mais atenção a este órgão que é muito importante. Por essa razão, hoje a nossa conversa vai ser com a doutora Irina Mbanzo. É médica cardiologista e é quem vai nos orientar hoje. Vai nos dar algumas dicas sobre os cuidados devidos com o nosso coração. Olá doutora. Seja muito bem-vinda ao Saúde Vida mais uma vez. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui no vosso programa e falar um pouco do coração, que é a nossa paixão. Sim. E não há melhor data do que esta, que é o mês de setembro, para nós falarmos das doenças cardiovasculares. Muito bem. E este será o nosso ponto de partida. O que é que são doenças cardiovasculares? Muito bem. As doenças cardiovasculares são doenças que afetam o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é um sistema constituído pelo coração e por vasos sanguíneos. Então, todas as doenças que afetam tanto o coração como os vasos, fazem parte das doenças cardiovasculares. E quais é que são as mais comuns? Temos o caso do Departamento de Cardiologia, Serviço de Cardiologia do HCM. Quais são as principais causas de internamento no que concerne as doenças cardiovasculares? Muito bem. Antes de responder especificamente a tua pergunta, eu gostaria de dividir as causas em faixas etárias. Por exemplo, nas crianças há um predomínio de certo tipo de doenças e nos adultos há predomínio de outro tipo de doenças. Na nossa realidade, cá em Moçambique, não só no Hospital Central do Maputo, Nas crianças, a patologia que é mais frequente é a cardiopatia reumática. Nos adultos jovens e nos adultos mais velhos, a patologia cardiovascular mais frequente é a hipertensão arterial e as patologias relacionadas com a hipertensão arterial. São a incidência cardíaca, a cardiomiopatia dilatada. Essas normalmente são as patologias mais frequentes no adulto. Então, sabemos muitas vezes que as doenças cardiovasculares, a hipertensão, entre outras, são doenças silenciosas. E para sabermos agir face a estas doenças, precisamos saber quais são os fatores de risco. Temos aqueles que são imutáveis, que é história familiar, que nós não podemos mudar. Mas e quais são aqueles que nós podemos mudar, que fazem parte do nosso dia a dia? Nós, como moçambicanos, alguns hábitos que prejudicam a nossa saúde e que nós, às vezes, nem fazemos ideia. Bem dito, Mércia. A maior parte das doenças cardiovasculares na idade adulta, elas aparecem devido aos nossos maus hábitos de vida. E a maior parte desses hábitos são modificáveis. Nós podemos mudar se tivermos vontade de o fazer. Estamos a falar de fatores de risco como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a diabetes, exatamente. Esses, normalmente, são os fatores de risco mais importantes para o surgimento, a posterior, de uma patologia cardiovascular. E como é feito o acompanhamento do paciente quando dá entrada aqui no serviço de cardiologia do HCM? Depende muito do que o paciente tem e por que o paciente vem cá ao nosso serviço de urgência. Se o paciente vem com queixas que sugerem realmente que ele tenha alguma patologia cardiovascular, normalmente o paciente tem que entrar pelo serviço de urgência do Hospital Central de Maputo, mais conhecido que por banco de socorro. Neste local, o paciente é avaliado por um médico que faz uma história clínica e se detecta rapidamente que este é um paciente com provável patologia cardíaca, é enviado para os médicos especialistas. E nesse local, os médicos especialistas vão fazer uma série de exames cardiovasculares e exames gerais como análise de sangue, raio-x, para ver se realmente o doente tem. Em relação aos exames cardiovasculares, logo a priori, o doente tem a possibilidade de fazer um eletrocardiograma, que é um exame que vai nos dizer muito rapidamente como é que está a funcionar esse coração. E mais tarde, o doente poderá fazer uma ecografia cardíaca, poderá fazer exames mais específicos na área cardíaca, para depois tomar sua devida conduta. E é possível fazer-se um rastreio para identificar este problema ainda cedo e o paciente poder ter uma melhor qualidade de vida? É, sim. A hipertensão é um fator de risco muito frequente entre nós. E muitos de nós não sabemos que somos hipertensos, porque a hipertensão arterial é assintomática. Isto significa o quê? Não dá sintomas na maior parte das vezes. Então, é preciso nós começarmos a cultivar o hábito, de mesmo sem ter sintomas, ou mesmo não estando a sentir mal, procurar saber qual é o nosso estado, procurar saber se nós somos hipertensos ou não. Isto é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós, apesar de eventualmente sermos normotensos, isto é, não temos tensão alta, pela história natural, com a idade, que é um fator de risco não modificável, com a idade, nós podemos desenvolver a hipertensão arterial. Então, nós devemos adotar algumas medidas preventivas, de modo que a gente possa prevenir o surgimento dessa hipertensão arterial. Nomeadamente, nós devemos começar a praticar exercício físico, regular. Se nós somos fumadores, nós devemos parar de fumar. Não devemos reduzir a quantidade de tabaco que a gente fuma, nós devemos efetivamente parar de fumar. Nós temos que começar a reduzir o consumo de álcool. E, basicamente, é isso. Procurar mais saber se nós temos colesterol alto, se somos diabéticos. Questões assim da nossa saúde vão nos fazer prevenir ou saber qual é o nosso estado. Muito bem. Diz-se muitas vezes que as emoções afetam diretamente o nosso coração. Gostaria que a doutora explicasse como é que isto acontece, como é que funciona. Porque, muitas vezes, de certeza que lá em casa tem pacientes que já tiveram AVC e muitas outras doenças que são derivadas da falta de atenção ou falta de cuidados. E, muitas vezes, dizem que é pela emoção, teve uma emoção e depois afetou o coração. Como é que isto acontece? Isso é bem verdade. As emoções... É uma resposta natural do organismo. As emoções fazem acelerar o nosso batimento cardíaco. E, para além de acelerar o nosso batimento cardíaco, aceleram uma série de processos que ocorrem no nosso organismo. E muitas vezes nós nem fazemos isso. Exato. E muitas vezes nós nem sentimos que o nosso batimento acelerou um bocadinho mais. Mas, efetivamente, isso acontece. E, normalmente, na pessoa que já tem algum problema e que não sabia que tinha, quando se encontra numa situação, às vezes, é de perda, doente querido, uma situação, assim, muito forte, depois pode se manifestar com um AVC e pensar que aquilo foi só devido à emoção. Mas, na verdade, provavelmente, aquela pessoa já tinha algum problema que não conhecia, ou já era hipertenso e não sabia. E, naquela situação de estresse, a tensão arterial sobe, o batimento cardíaco acelera. Então, há uma série de coisas que acontecem e podem desencadear um AVC, um pulo de trombose. Muito bem. E, entre homens e mulheres, quem é que mais sofre com doenças cardiovasculares? Sim. Eu diria que todos sofrem. No entanto, o sexo masculino tem um risco dez vezes mais que o sexo feminino. Quer dizer, não é que sofram mais do que as mulheres. Se nós pegarmos um homem de 50 anos e uma mulher de 50 anos, o homem tem maior risco que a mulher. Certo? Mas não que necessariamente ele tenha mais do que a mulher. Mas o risco realmente é maior. Ok. E uma boa alimentação, sabemos que uma alimentação balanceada e equilibrada é saudável em todas as faixas etárias durante a nossa vida. Especificamente para o nosso coração, qual a importância de termos uma boa alimentação? E qual deve ser a alimentação adequada para este tipo de casos? É fundamental. Quando nós falamos de coração, temos que ter em mente que nós temos que ter uma boa alimentação para cuidar bem do nosso coração. E uma boa alimentação, quando falo de coração, o que é que significa? Significa nós consumirmos sal em pequenas quantidades. E nós temos o hábito de cozinhar com muito sal e, por além disso, temos o hábito de ter um sal de mesa que a gente acrescenta quando acha que a comida não está muito bem. Então, nós temos que reduzir, temos que tirar aquele sal de mesa em termos práticos e temos que reduzir a quantidade de sal que nós usamos quando estamos a cozinhar. Porque o sal está muito associado a hipertensão e está associado a outras patologias cardiovasculares. Outro aspecto importante é diminuir as comidas que têm alto teor de gordura. Estou a falar em termos práticos de carnes vermelhas e óleos. Tanto o óleo que a gente usa para cozinhar, como alguns alimentos, como o coco, que tem muito óleo, e o amendoim, que tem muito óleo. Então, nós devemos comer, sim, mas não em excesso. Nós devemos comer muito mais e com mais frequência peixes. Nós temos uma gama variada de peixes que nós podemos comer. Devemos comer vegetais. Temos uma série de vegetais. Podemos fazer menus variados com vegetais, peixes, carnes brancas. Falo mais com o momento do frango. E muita fruta. É essencial nós termos a fruta na nossa alimentação diária. Se for possível, nós conseguimos ter sempre uma peça de fruta diariamente. Vai melhorar muito a nossa saúde. Que bom. Dicas mesmo muito interessantes. E para aquele paciente que já é hipertenso ou já apresenta alguma doença cardiovascular, que acompanhamento em casa. Sabemos que estamos numa época de pandemia e muitas vezes não podemos nos deslocar de qualquer maneira, mesmo para ir ao hospital. E qual é que deve ser o controle deste paciente? Por exemplo, alguém que tem hipertensão. De quanto em quanto tempo é que deve medir a pressão? Sabemos que nas farmácias é possível fazer este pequeno gesto. Para quem não tem a máquina em casa, pode muito bem, não pode deixar de controlar. E a pergunta que fica é de quanto em quanto tempo deve medir a pressão e controlar os seus níveis? Muito bem. Realmente a pandemia vem nos mostrar que nós temos que mudar muita coisa. O doente hipertenso, a primeira coisa que ele deve fazer é tomar sempre os medicamentos. Se ele já sabe que é hipertenso, ele nunca pode falhar a medicação. E uma vez que não tem, nesta fase da pandemia, pode não ter acesso à unidade sanitária com aquela frequência que tinha antes, ele deve garantir que antes que aqueles medicamentos acabem, ele aproxime-se a uma farmácia e compre mais medicamentos. É a primeira coisa. O segundo aspecto é que ele não precisa medir sempre a pressão arterial. Isso depende muito de que tipo de doente nós temos. Se é um doente que cumpre o seu tratamento, ele pode medir a pressão arterial de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Não é mandatório que começa sempre. No entanto, se é um paciente que não tem todos os medicamentos, que está a sentir-se mal, aí esse já deve procurar uma farmácia mais próxima e medir num período de curto menor. Mas não há uma regra que diga que tem que medir uma vez por semana, uma vez por mês, não. Mas é aceitável pelo menos de 3 em 3 meses aproximar uma farmácia, ir medir e controlar se está tudo bem ou não. Bom, nós estamos a aprender hoje algumas dicas e orientações sobre como devemos cuidar do nosso coração e já sabemos que os nossos hábitos alimentares e o nosso estilo de vida influenciam diretamente na saúde do nosso coração. Mas é a altura de fazermos o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que sou agora de Go, seu receptor, hoje estamos a falar sobre a saúde do nosso coração. E para já, vamos à rubrica Saiba Mais responder algumas dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores sobre este assunto. Gostaria de saber se uma pessoa com problemas de coração pode fazer exercícios físicos. Um paciente com doença cardíaca pode sim fazer exercício físico. No entanto, dependendo de cada doença que este paciente apresentar, o cardiologista vai avaliar e vai explicar ao doente que tipo de exercício pode fazer. De modo geral, a maior parte dos doentes podem fazer um exercício aeróbico, que é, por exemplo, caminhar. Às vezes, em determinadas circunstâncias, podem até correr um bocadinho, podem andar de bicicleta, podem nadar, mas o exercício deve durar cerca de 45 a 50 minutos e devem fazer durante três vezes por semana, em média. No entanto, é importante que seja um cardiologista assistente deste doente que o explique melhor que tipo de exercício deve fazer e o tempo e o esforço que deve fazer. Porque, às vezes, o doente não deve correr, mas pode caminhar. Ou, às vezes, o doente pode caminhar e pode correr. Então, tudo isto depende muito da real patologia que o doente tem, mas todo doente é aconselhado a fazer, sim, exercício físico. Gostaria de saber se o infarto e o ataque cardíaco é a mesma coisa? O ataque cardíaco é o termo corrente que se usa para designar o infarto de miocardio. Em termos científicos, é infarto de miocardio, mas na gíria comum é ataque cardíaco. Eu chamo-me do Sr. Armando Amea e eu tenho uma pergunta a fazer. Como é que nós podemos ajudar a uma família que sofre uma doença de coração? A nível do seio familiar, nós devemos prestar todo o apoio possível a um doente cardíaco. Refiro-me a questões muito simples relacionadas com a alimentação. Por exemplo, se nós temos na nossa família algum doente cardíaco, devemos fazer uma alimentação todos. Não devemos separar a alimentação, por exemplo, do doente cardíaco, que está na nossa casa, da alimentação dos restantes membros da família. Até porque a alimentação recomendada para o doente cardíaco é a melhor alimentação que todos nós devíamos adotar. Segundo aspecto, nós devemos apoiar o doente cardíaco na toma da sua medicação. Às vezes temos um familiar de uma certa idade, um idoso, que não consegue por si só tomar a medicação. Então, os familiares devem apoiá-lo a cumprir a medicação nas horas que foram recomendadas. Terceiro aspecto, devemos incentivar o nosso familiar que tem uma doença cardíaca a fazer exercício físico. Muitas das vezes podemos até acompanhá-lo nesse exercício físico. Se nós tivermos um paciente que está, por exemplo, com AVC, nós podemos apoiá-lo. Sermos nós, familiares, a fazer o exercício com ele, sem esperar que haja um profissional de saúde que venha lá para casa. Nós podemos ser os intervenientes principais nesta ação. São instantes finais do nosso programa Saúde e Vida, edição de hoje, em que falamos sobre a saúde do nosso coração. E eu gostava que a doutora Irina Banzo, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para quem está a ver o Saúde e Vida neste momento. Bem, eu penso que, nesta altura, é fundamental que nós, mesmo quando ainda somos jovens, começarmos a preocuparmos um pouco mais com o nosso estado de saúde. Eu recomendo que as pessoas, a partir dos 18 anos, meçam de vez em quando a sua pressão arterial, para saber qual é o seu estado. Se são jovens, com 18 anos, e medem a pressão arterial, isto é normal, podem voltar a medir 2 a 3 anos depois. Mas, a partir dos 18 anos, nós já temos que começar a preocuparmos com isto. Temos que começar o quanto antes, o quanto antes, até na infância, a ter bons hábitos alimentares. Às vezes, as pessoas se tornam obesas, numa certa idade, não por causa da alimentação naquela idade, mas porque já vêm com o hábito alimentar de anos. Então, eu iria aconselhar aos pais, que comecem a ter atenção com a alimentação dos filhos, enquanto ainda são pequenos. As recomendações que nós demos aqui sobre a alimentação para o dente cardiovascular são válidas para a população no geral. Terceiro aspecto, eu recomendaria que todos fizéssemos exercício físico. Mas é todos mesmo, tanto crianças, como jovens, como adultos, até idosos. Nós podemos e devemos praticar alguma atividade física. E eu ia dizer que não devem fazer algo por obrigação, deviam tentar encontrar algum exercício que dê a prazer, de modo que eles pratiquem sem estar a pensar que é uma obrigação praticar o exercício físico. Outra recomendação que eu daria é a seguinte, se nós já sabemos que na nossa família há um certo tipo de doenças cardíacas prevalentes, ou alguém, algum familiar próximo, já teve uma trombose, já teve um ataque cardíaco, já tem algum problema cardíaco que a gente não sabe muito bem qual é, nós temos que nos aproximar a um médico, fazer uma consulta o quanto antes possível, para saber se nós corremos o risco de ter aquela mesma patologia ou não. O que é válido para as doenças cardíacas também é válido para algumas outras doenças. Então, de um modo geral, nós temos medo do hospital, nós temos medo de ir ao hospital. Então, eu gostaria de apelar à população em geral que deixasse de ter esse medo, que se aproximasse ao hospital, quando for ao hospital, por qualquer outro motivo, pode procurar saber como é que está a sua pressão, pode procurar saber se tem diabetes ou não, pode procurar saber outras questões de saúde. Então, nós temos que começar a cultivar o hábito de saber se estamos doentes ou não, se estamos com algum problema que pode ser corrigido a curto prazo. Isso vai nos prevenir que mais tarde a gente desenvolva um problema cardíaco. Muito bem, muito obrigada, doutora, por estas dicas e recomendações muito importantes. Mas mesmo antes de fecharmos o nosso programa, assim é que é, sabemos que estamos numa época de pandemia e os doentes com problemas cardíacos fazem parte do grupo de risco, porque são doenças não transmissíveis. Que recomendações deixa especificamente para estes pacientes? Infelizmente, os doentes que têm doença cardíaca estão nos doentes de alto risco para contraírem o Covid-19. O que eu recomendaria é o seguinte. Primeiro, estas pessoas devem seguir à risca as recomendações já deixadas pelo Ministério da Saúde e pelas entidades de saúde. Estas pessoas devem efetivamente usar a máscara em todos os locais por onde forem. Estas pessoas devem efetivamente manter o distanciamento social sempre que possível. Estas pessoas devem fazer a lavagem das mãos sempre que for preciso fazer. Os indivíduos que têm doença cardíaca devem conhecer muito bem todas as formas de prevenção da Covid-19 e devem seguir à risca. Muito bem, muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Mércia, por esta oportunidade. Esperamos contar com a presença da doutora nas próximas oportunidades, não só para falar da doença de coração, mas muitas outras cardiopatias que estão relacionadas e que, de certa forma, a doutora pode nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, porque no fim do dia nós precisamos de informação. Muito obrigada. Obrigada. Para si, querido amigo telespectador, que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, chegamos ao fim desta edição de Saúde e Vida e prometemos voltar numa próxima oportunidade com mais informações sobre a sua saúde. Já sabe que pode nos encontrar nas nossas redes sociais, subscrever ao nosso canal no YouTube e ficar à par de todas as novidades do Saúde e Vida e também da H2N. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade e cuide sempre do seu coração.